De Xancherê, Santa Catarina, temos a participação do Itamar. Ele diz que tem uma égua onde o potro já foi desmamado, mas ela apresenta o uberi cheio cada vez maior. Pergunta se isso é normal e se deve interferir no processo. Eu estou aqui com a veterinária Aline Vivian. Como ele deve proceder? Bom, primeiro saber quantos dias faz que foi desmamado esse potro, porque tem um período aceitável que esse uberi ainda fique cheio, mas a cada dia ele tem que começar a diminuir. Ele tem que observar se ela sente dor na palpação do uberi, se ele está quente e se tem alguma secreção purulenta que ele observe saindo da teta. De acordo com a veterinária, é normal que o uberi fique cheio durante uma semana após o desmame. Passando esse prazo, é importante ficar atento. Ela pode estar fazendo um quadro de mastite, que ele vai ter que entrar com antibiótico-terapia. A mastite é uma inflamação da glândula mamária, que pode causar até a perda dessa glândula mamária. Então, é muito importante que se haja rapidamente. Se for um caso só de um inchaço, ele pode usar uma ducha, 15, 20 minutos de ducha fria no local, que deve ajudar na diminuição do inchaço. A veterinária explica também que se o uberi está endurecido, o ideal é fazer uma ordenha para tirar o leite. Uma, duas vezes por dia. No começo, ela vai sentir muita dor, porque está muito dolorido. Então, tem que ter cuidado para fazer esse procedimento e descartar o leite normalmente. De qualquer forma, o indicado é chamar um veterinário para fazer essa avaliação. É a única forma de saber com segurança se apenas o manejo resolve o problema ou se é preciso entrar com tratamento.